Falar agora sobre Nicolas Dela Cruz, vários torcedores do Flamengo nas redes sociais têm me perguntado se existe alguma novidade entre Flamengo e Dela Cruz. A verdade é que tudo segue exatamente como eu contei no último vídeo, se você perdeu atualizo. Nicolas Dela Cruz e Flamengo têm um acerto verbal desde a metade do ano. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. Falta o principal, um acordo entre o Flamengo e o River Plate, que é dono de 30% dos direitos econômicos, mas 100% dos direitos federativos, ou seja, é o River Plate quem determina o futuro do jogador. Dela Cruz tem contrato até dezembro de 2025 em multa recisória avaliada em US$16 milhões. O Flam topa pagar os US$16 milhões, que equivalem hoje a US$78 milhões e R$400 mil. Mas a ideia do Flamengo é fazer essa quitação de forma parcelada, como em todos os negócios do mundo. O Real Madrid contratou o Hendrick do Palmeiras pagando US$72 milhões parcelado. O Barcelona contratou o Vitor Roque do Atlético Paranense por 74 milhões de euros parcelado. O Flamengo entende que não há a mínima lógica pagar os US$16 milhões à vista para o River Plate. É esse o grande embrólio, o grande problema. Recentemente, representantes do Dela Cruz e do Flamengo se encontraram para tentar traçar uma estratégia em conjunto para convencer o River a fazer negócio. O Liverpool do Uruguai, que é dono dos outros 70%, também é extremamente favorável ao acordo. Só para completar sobre o Flamengo, mais duas informações. Gabigol completou 10 partidas sem acertar o alvo. Um chute no gol. A última vez que ele conseguiu foi na derrota por 3x0 para o Atlético Paranense em 13 de setembro. A saideira do Flamengo, Allan, está voltando aos treinos depois de um longo período de recuperação e pode ser reforço para o Tite na reta final do Brasileiro. Para o Rio de Janeiro, que também está um calor danado, para falar sobre o Flamengo. Ô, Cícero, o que você destaca do Flamengo? Por quê? Por enquanto, um Flamengo mais tranquilo, mais low profile, mais tímido durante esses últimos dias. É verdade, Mari. Um beijo para você, um abraço a todos os companheiros, no fã de esporte. Olha, tranquilo, entre aspas. Porque o resultado do Fla-Flu não foi bom para o Flamengo. Para o Fluminense já não interessava mais nada, né? O Fluminense só cumpre tabela no Brasileiro. Mas para o Flamengo, e que saiu ganhando por 1x0 no primeiro tempo, era muito importante a vitória. Vejam vocês que o Flamengo, no momento, ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 57 pontos ganhos. Hoje o Flamengo estaria na pré-Libertadores. E não é o que o Tite quer e nem para o que ele foi contratado. Ele foi contratado para levar o Flamengo, nos últimos 12 jogos que ele assumiu, a Libertadores da América, fase de grupos. O Flamengo está a dois pontos do G4. O quarto colocado é o Red Bull Bragantino, com 59 pontos ganhos. Isto vale dizer que o próximo jogo do Flamengo, depois da data FIFA, é decisivo. Por quê? É o jogo adiado, justamente, contra o Red Bull Bragantino. Jogo da 30ª rodada, no Maracanã, quinta-feira, dia 23. E o Flamengo está muito preocupado, porque dois dos seus principais jogadores, Arrascaeta e Eric Pulgar, estão na data FIFA servindo as suas seleções. Arrascaeta ao Uruguai, Varela também, mas esse é reserva. E o Eric Pulgar ao Chile. O Flamengo está montando uma operação para ter os dois jogadores em boas condições, porque eles chegam menos de dois dias antes desse Flamengo e Bragantino, já que tem jogo dois dias antes pelas suas seleções. O Chile joga, o Uruguai joga também. O Flamengo vai montar um esquema para trazer esses jogadores em boas condições, já que eles são importantíssimos. Fiz aqui um levantamento para a torcida ter ideia, depois da 34ª rodada, a situação do Flamengo. Porcentagem. Para ser campeão, o Flamengo só tem 6,7% de chance de ser campeão matemática. Para terminar no G4 e na fase de grupos de libertadores, aí já aumenta bem, 52,52%. E para terminar no G6, na fase de grupos, na fase pré-libertadores, 97,50%. Quer dizer, o resultado do Flamengo não foi bom. O Chile tem que trabalhar muito o time nessa data FIFA, para principalmente vencer esse jogo contra o Bragantino, que é quase que uma decisão. É fundamental para o Flamengo. Mari. Cícero, obrigada pelas atualizações do lado do Flamengo. E é isso, né, Marra? Porque o Flamengo não está dentro... O Chile não assume antes com o planejamento, por exemplo, de ficar fora da Libertadores. Ele assume exatamente, entendendo a necessidade de começar a preparar a casa para o ano que vem, né? É, eu acho que chegou naquele momento de olhar jogo a jogo, né? O Flamengo está numa situação desconfortável no campeonato, no G6, mas está praticamente o G6 definido. Que esses seis devem ir para a Libertadores, claro. Tem trocas entre eles, até porque, por exemplo, o Flamengo tem confrontos diretos. Então, se tem um confronto direto, ele toma ponto de quem está hoje à frente dele. Tem, por exemplo, o Red Bull Bragantino, tem, por exemplo, o Clube Atlético Mineiro, né? E o Flamengo tem jogos em casa, então, eu não olharia com tanto pessimismo. O Flamengo tem muito de onde tirar. Só que é claro que também não dá para olhar com olhos de... Ah, não, está tudo bem, vamos ver o que é que dá. Não. Mas essa não é a cara da comissão técnica do Flamengo. É a cara muito trabalhadora, muito séria. E eu acho que o Flamengo não... Achismo. Agora é o achismo. Chegou a hora do achismo. Acho que o Flamengo não termina fora do G4. É porque a comissão também sabe que a régua está muito mais em cima do que, enfim, que a própria comissão coloque e a torcida também. Agora, aproveitando o gancho de low profile, né, Zupac? Porque é interessante o Bruno Henrique, como ele tinha sido o grande expoente nesse retorno, agora que o Titi chega, não é que ele deixa de ser, mas ele consegue administrar outras peças também. E aí, isso pode respingar até no Gabigol, como ele tem chamado mais atenção na rede social do que necessariamente no campo, né? Eu estava dando uma olhadinha em alguns levantamentos do pessoal que tem publicado bastante coisa no Twitter. Acho que são 10 jogos que o Gabriel não finaliza corretamente. Uma finalização no gol do Gabriel. Uma participação bem mais baixa do que a gente está acostumado. E aí veio a expulsão no Fla-Flu do último final de semana, com o crescimento do Pedro, que tem, apesar de o Pedro não viver, aos nossos olhos, a sua melhor temporada, a gente está falando de um cara que está entregando 30 gols na temporada. E essa temporada ruim do Pedro. E acho que parte do trabalho do Titi é fazer com que a gente consiga voltar... O sucesso do trabalho do Titi passa também para a gente conseguir voltar a olhar para o elenco do Flamengo e entender o tamanho desse elenco. Porque o ano do Flamengo foi tão ruim, tão ruim, a ponto de algumas pessoas olharem para esse elenco e falarem não, se o Flamengo não contratar, não vai ter como voltar a competir. Não, espera lá, o Flamengo tem um elenco chamado de melhor elenco do continente. Então, assim, essas peças, elas têm que ser bem trabalhadas. A gente não pode olhar para um Everton Cebolinha e tratar como se fosse um jogador comum. Olhar para um Eric Pulgar e achar que é um jogador que não serve. Gerson. Gerson e tantos outros jogadores, né? Então, e o Titi vem fazendo isso à sua maneira, né? Então, a gente já viu o Flamengo jogar bem com o Ayrton Lucas, com o Felipe Luiz, jogar bem com o Mateuzinho, jogar bem... O Rodrigo Caio reaparecer como volante, o Luiz Araújo crescer, o Everton Ribeiro voltar a semeia, o Arrascaeta aparecer, o Cebolinha aparecer. Usar melhor esse elenco, né? E isso, talvez, tire um pouco do protagonismo de uma outra peça. De fato, o Bruno Henrique, ele era esse grande expoente. Quando a gente pensava no Flamengo pré-Titi, e se a gente tivesse que dizer esse cara é intocável, esse cara seria o Bruno Henrique. A gente estava falando de contrato de três, quatro anos, né? Exatamente, porque o cara assina, porque olha o que ele apresentou, né? E é tudo muito sensível nesse olhar sobre o Flamengo, né? Então, o Titi chega, o Flamengo vence os dois primeiros jogos, Cruzeiro e Vasco, e aí era, não, agora, ninguém segura, vai embalar, vamos embora. Aí, o Flamengo perde dois jogos, perde para o Santos, tropeça mais uma partida. O Grêmio. Grêmio. Aí, agora, tá vendo? É 2024, tem que reformular o elenco. Paulo Palmeiras, 3x0, volta para o título. Empata com o Fla-Flu. Ih, agora não dá mais. É esse looping, e o Titi sabe disso, que ele já falou sobre isso, mas esse looping de fora para dentro, ele permeia muito o olhar sobre o Flamengo. O objetivo principal do Flamengo é garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Saudações, Rubro Negra! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Vamos para as notícias atualizadas do Flamengo e notícias de hoje do Flamengo, beleza? Notícias do Flamengo é só aqui no nosso canal, então vamos aqui para a informação. O Corinthians quer contratar o Gabigol. Diz o craque Neto, ele falou hoje no programa e os donos da bola, que começa a partir de uma hora da tarde. Gabigol virou reserva na equipe do Flamengo após a chegada do técnico Titi, com pouca chance no mais querido, com o contrato válido até o final de 2024 e com o seu contrato congelado sobre o Flamengo, o Corinthians decidiu colocar o camisa 10 da Gávea na lista de prioridades do clube. De acordo com o apresentador craque Neto, o treinador Mano Menezes pediu a contratação do Gabigol. Então, o Corinthians vem forte aí, querendo contratar o Gabigol para a próxima temporada. Vem aqui a informação. Eu fiquei sabendo que o Corinthians vai brigar para trazer o Gabigol no ano que vem. Em caso de uma venda do Juro Alberto, não sei se é algo concreto, mas o Gabigol ainda não renovou com o Flamengo. O Mano Menezes quer ele. Quem for vir como diretor de futebol, em qualquer das duas gestões, vai tentar contratar ele. Porque o Mano quer. Eles pedem até... Eles podem até falar que não, mas estou falando que eles querem. Destacou no programa os donos da bola da TV Bandeirantes. Então, é isso aí, pessoal. As informações, né? O Gabigol, que ainda não renovou com a equipe do Flamengo, e o Flamengo iniciou aí negociações com o Gabigol para a sua renovação do contrato, que se encerra no final de 2024. No entanto, por conta do mau desempenho do jogador, sua má fase aí, né? Vestindo a camisa do Flamengo, o Gabigol não consegue se destacar. Ele, né? Infelizmente, não vai ter o seu contrato renovado com a equipe do Flamengo. Então, é essa aqui, pessoal, a nossa informação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Também comente aqui, pessoal, o que você acha a respeito disso. Vocês querem que o Flamengo renove com o Gabigol ou não? Comente aqui e deixe a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Notícias atualizadas do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!